Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fast Car View. E hoje eu tô na Porsche pra mostrar pra vocês, atendendo a pedidos de vários inscritos, né? Palameira 4S e Hybrid 2023. Essa belezinha tem um preço a partir de R$ 799 mil e é a combinação perfeita de luxo, esportividade e muita eficiência. Vocês sabem que praticamente todo Porsche nunca é igual a outro que você encontra nas ruas, né? Até porque no site você encontra uma lista com mais de 150 itens pra fazer uma configuração exclusiva. E nesse caso aqui, dessa unidade, na cor branco Carrara, ele tá custando R$ 907 mil. Então vamos conferir todos os detalhes, começando aqui pela frente, pelo primeiro item opcional, diferente que essa unidade tá trazendo. Iluminação Full LED Matrix. Só esse farol custa mais de R$ 10 mil. Com máscara negra, esses quatro pontos já característicos da marca, trazendo também projetor com iluminação alta e baixa. Mais abaixo, farol, como se fosse auxiliar de neblina, traz aí também a luz de seta e o DRL já já acendo pra vocês. E temos aqui também esse radar do piloto automático adaptativo. Logicamente, é um carro extremamente seguro, com esses detalhes em preto brilhante, dando aí uma cara bem nervosa pra esse modelo, com essa saia pronunciada também. E sensor de estacionamento, juntamente com o clássico logo da marca aqui no capô. Vindo para a lateral, você observa o sensor de estacionamento, acusando que esse carro traz o parque assist, capô bem grandão. O Panamera é um carro muito grande, com todas as dimensões. E falando em coisa grande, olha o tamanho dessa roda, que também é um opcional que foi colocado aqui nesse carro. Vou deixar o nome certinho aqui embaixo. Trazendo uma pintura em cinza fosco, com o logo da marca. E essa pinça de freio, sem dúvida, na cor vermelha, chama muita atenção. A medida do pneu aqui na frente, 27535 Aro 21, discos de freio de 410 milímetros. Olha que detalhe bacana aerodinâmico aqui, também em brilhante. Assinatura e-hybrid, pra você não esquecer. E essa saia muito pronunciada nessa lateral. Retrovisor na cor do carro, com mais detalhes escurecidos, repetidor de seta. E aqui, a câmera do sistema 360 e essa luzinha de cortesia, também presente. Mais detalhes escurecidos em volta de toda a área envidraçada. Na maçaneta, com o sensor da chave presencial. Retrovisor também, lógico, com sensor de ponto cego. E você encontra o teto solar. Bem interessante, daqui a pouco vocês vão conferir lá na parte de dentro. E a roda traseira, lógico, com freio a disco. E a medida aqui é diferente. Pneu 32530 Aro 21. E aqui, o disco de freio traz um tamanho de 365 milímetros. Essa queda bem acentuada, quase o estilo coupé, né? Do Panamera. E sem dúvida, o que falar dessa traseira, né? Uma parte que, assim como lá na frente, chama muito a atenção. Principalmente por causa dessa iluminação, no estilo aí do Porsche 911, né? Tudo em LED, logicamente. Com esse acabamento interno translúcido. Aqui embaixo fica a luz de seta. E essa grande faixa em vermelho, como luz de posição. O nome da marca, Panamera 4S. E esse aerofólio, olha que top, galera! Vocês estão vendo aí que ele é retrátil, né? De acordo com a configuração, ele abre, geralmente, em velocidades superiores a 120 km por hora. E mais abaixo, o para-choque com sensor de estacionamento. Iluminação refletiva. Duas saídas de escape em cada lado. Mais o item opcional que esse carro está trazendo. Escape esportivo diferenciado. Câmera de ré, também presente aqui. E o porta-malas com abertura elétrica. Você passando o pé aqui embaixo, ele também abre. Olha o ângulo de abertura, bem generoso, né? E por causa da nossa legislação no Brasil, você encontra aqui esse estepe gigante. Que acaba tomando bastante espaço aí desse tamanho de porta-malas, né? Mas, enfim, o acabamento excelente. Com luzinha aqui na lateral. Tomadinha 12V, redinha também presente. E ali, os ganchos para você conectar aí a cadeirinha do Isofix. Aqui na parte inferior, material macio também, com mais de ganchinho. E outra luzinha presente. Essa redinha, material maleável. Tudo forradinho em plástico, com iluminação refletiva. Travamento e fechamento de forma elétrica. Lembrando que é um espaço de 403 litros. E o conjunto de suspensão a ar adaptativo. Bom, deixa eu tentar afastar um pouquinho aqui. Tá um pouco apertado? Pra mostrar pra vocês o tamanhão desse carro. De comprimento, ele tem 5.04 metros. Largura, contando com os espelhos retrovisores. 2,16 metros. Altura, 1,42 metros. 2,95 metros de entre-eixos. E a altura do solo, 13 centímetros. E se por fora esse sedã impressiona, por dentro, então, vocês vão ficar maluco. Mas antes, um detalhe bem legal pra eu mostrar pra vocês. Porta com fechamento por sucção. E esse detalhe escurecido na maçaneta também é um opcional, tá, pessoal? Vou deixar o valor aqui embaixo pra você conferir. Meus amigos, essa unidade também está trazendo esse interior magnífico nesse tom claro. Aqui em cima, o acabamento macio ao toque em couro, com essa costura clara também. Maçaneta em aço escovado. Temos configuração de memória de banco e também travamento. Tudo macio em praticamente toda a porta. Saída de som. Lembrando que é um som assinado pela Bullse, com cerca de 14 alto-falantes. Comandos dos vidros, todos elétricos. Abertura da tampa do combustível e também porta-malas. E aqui, toda a configuração do retrovisor. Mais abaixo, porta-objetos com porta-garrafas. Aqui, material soft também, com essa luzinha. Soleira com o nome Panamera 4S. Pedaleiras exclusivas. Comando de ignição, né, como em praticamente todo o Porsche. Nesse lado esquerdo e toda a parte de configuração de iluminação. Já traz acendimento automático. E esse banco extremamente confortável. Com esse design muito esportivo. Esse carro traz 10 airbags e 14 vias de ajustes todos elétricos. Olha só esse detalhe perfurado aí. Muito bacana. Forrado em couro de extrema qualidade. E aqui embaixo, você configura aí toda essa parte de posição, né? Ajuste de profundidade, inclinação, lombar também presente. E aqui dentro, você sentando nesse carro. Você praticamente está sentado no chão. É muito baixinho. Esse volante magnífico. Forrado em couro. Com o logo da marca. Configuração de volume, da mídia. Dados do painel. E ele está trazendo também o pacote Sport Crono. Daqui a pouco eu me aprofundo mais sobre isso. Você encontra aqui Pedal Shifts. Ache de seta com acendimento automático. Aliás, com a função automática aqui, ó. De iluminação. E desse lado aqui, limpador dos para-brisas. Com a função intermitente. Esse carro já traz sensor de chuva. Configuração do piloto automático adaptativo. E o ajuste da coluna. Infelizmente, é feito de forma manual. Tanto altura como profundidade. Panameira em funcionamento. Conferindo esse painel espetacular. Com duas telas de 7 polegadas. Porém, no centro, aquele RPM mais clássico. Mostrando aí a velocidade. O modo de condução. E também a posição do câmbio. Desse lado esquerdo, temperatura. E a velocidade mais convencional. Do outro lado, várias informações. Com a data e também a hora. Através desse comando aqui no volante. A gente consegue trocar tudo que aparece nos dois lados. Ele mostra aqui a parte de navegação. Piloto automático adaptativo. E o odômetro de forma total. E do outro lado, temperatura do óleo. Tensão da bateria. Além de dados da viagem. GPS integrado. Qualidade excelente. O Sport Crono. Para você marcar um tempo de volta. Informações da Força G. Assistência do turbo. Dados de consumo. Fluxo de energia. Dessa bateria do sistema híbrido. Distribuição de torque. Pressão dos pneus. E novamente, as temperaturas desse carro. E como eu falei, temos aqui esse comando. Que é do pacote Sport Crono. Assim também como esse reloginho clássico da marca. Aqui, na verdade, são os modos de condução. Conforme você gira aqui a bolinha. Você tem a possibilidade do modo Sport. E também do Sport Plus. O modo híbrido. E também o modo e-power. Esse modo e-power usa toda a energia do motor em tempo integral. E quando você aperta esse comando aqui do meio. Olha só o que acontece. Você ativa o Sport Response. Aí o carro fica muito mais, muito mais agressivo. Realmente é insano. Assim como essa tela, sistema de multimídia excelente. Cerca de 12.3 polegadas. Com Apple CarPlay, Android Auto e muito mais. A tela inicial de home é essa que vocês estão vendo. Distribuída aí em três janelinhas, né? Com a parte de telefone. Aqui para você ouvir FM, por exemplo. O rádio e o GPS integrado. Quando você aperta aqui de novo. Ele abre esses ícones com o GPS. Que você pode maximizar. Olha essa qualidade, galera. Que era impressionante. Além disso, você encontra também a parte de mídia, né? Propriamente. Você ouvir FM, FM, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto. Som assinado pela Bullse. Algumas configurações aqui, ó. Que você pode fazer também de forma individual. Telefonia, dados do veículo. Muita coisa aqui. Modo de direção que você pode trocar. Estilo híbrido. Configuração do chassi. Altura do chassi. Sistema do escape esportivo. E também o aerofólio estendido, né? Conforme vocês viram lá atrás. Então aqui você abre e fecha ele. Toda a parte de assistência deste carro. Parque assiste. E também manutenção de faixa. Informações de viagem. E tudo referente a conforto. Como, por exemplo, iluminação ambiente. Vocês estão vendo aqui, ó. Em volta da saída de som. Ali nos pés também. Através desse menu. Você consegue trocar a cor. Deixa eu colocar esse vermelhinho, ó. Só para vocês verem como que fica. Realmente show de bola, né? Aqui na lateral também. Configuração do banco do motorista. E do passageiro. Para você ligar o aquecimento. Informação do ar-condicionado. Temos a possibilidade de fazer toda a configuração. Através da tela. E também através desses comandos físicos. Mais abaixo. Lembrando que é um ar-condicionado digital. De quatro zonas. Notificações. Tudo referente ao carregamento. Desse sistema híbrido. Então você tem um controle maior. O menu esporte crono. Toda a parte de cronômetro, né? Para você marcar uma volta, por exemplo. Ajustes gerais desta multimídia. Visores. Dados de áudio. Navegação. Telefone. Contas. Perfis. Você pode criar vários. Atualizações e serviço de modo geral. Além do home link e o manual. E na lateral, alguns atalhos. Como a função da música. Do telefone. Você pode conectar vários celulares. E aqui, configurações. E também temos atalhos aqui, ó. Para todas as funções da multimídia. Conforme você vai apertando aqui. Ele vai mudando para home. Configuração do carro. Do ar-condicionado. E aqui, a mesma coisa. E os comandos do ar-condicionado. Ajuste de temperatura. Intensidade do vento. Lembrando que você controla aqui as duas zonas. Comando de volume. Alerta. E aqui, dados também, ó. Do ar-condicionado. Posição do vento. Aquecimento. E ajustes esportivos. Como a parte do chassi. Controle de tração. E esse individual. Ele libera aqui, ó. O modo híbrido automático. Certo? Freio de estacionamento eletrônico. E essa manopla de câmbio. Show de bola. Um espacinho de porta objetos. Você consegue colocar a chave, por exemplo. Falando em chave. Olha aí, pessoal. Padrão da marca, né? Com abertura e fechamento das portas. E também porta-malas. Esse porta-copos é bem diferente, ó. Você aperta ele aqui. Ele trava. E ele traz um botãozinho aqui, ó. Aí depois ele volta ao normal. O apoio de braço também forrado em couro. Muito grande. Esse espaço aqui. Mas não é muito fundo, né? Trazendo forração em veludo. Tomadinha USB e 12 volts. Porta-luvas com queda suave. Também tudo forradinho em veludo. Trazendo essa iluminação na cor branca. Retrovisor interno eletrocrômico. E aqui em cima também fica iluminado, né? Aquela luz ambiente. Esses três botões aqui você pode configurar. Colocando qualquer função. Então, aqui a abertura da redinha ali do teto, ó. Você tem o teto na parte de trás. E tem esse aqui na frente, tá? Então, através desse botão aqui, você abre e fecha essa redinha, certo? Olha onde fica o botão pra você ver a câmera desse sistema 360. Numa posição bem diferente, né? Então, aqui você encontra todo esse auxílio pra te ajudar na hora que você for estacionar. E aqui o barulho do sensor de estacionamento. A luz da cabine propriamente toda em LED. Show! Para sol com espelho e iluminação. Desse lado, a mesma coisa. E no quesito acabamento, preciso comentar alguma coisa com vocês? Acho que não, né? Aqui em cima, tudo macia o toque em couro. Em todo o painel. Aqui, ó. A mesma coisa. No porta-luvas também. Uma grande faixa em brilhante com aço escovado. É Porsche, né, pessoal? A gente nota que realmente é um carro diferenciado de luxo. Vamos dar um pulinho lá na traseira. E aqui atrás, o acabamento praticamente é o mesmo. Alto padrão. Aqui em cima, forrado em couro com costura clara. Grande camada em brilhante. Maçaneta em ascovado. Travamento da porta. Couro onde coçamos o braço também. Comando do vidro. Até aqui, ó. A saída de som fica iluminada com esse pequeno porta-objetos. E aquela luzinha novamente. Soleira um pouco mais simples nessa parte de trás. Porém, o banco mantém o padrão lá da frente. Extremamente confortável. Com esse estilo esportivo. Olha só o detalhe do airbag presente aqui, ó. Na lateral também. E novamente com aquela perfuração com o logo da marca aqui, ó. Acho que vocês conseguem perceber, né? Realmente muito diferenciado. E vocês viram também que esse carro é somente para quatro pessoas. Vamos conferir aqui dentro. Como que é essa maravilha automotiva. Meus amigos, esse banco de trás é impressionante. Fico aqui muito, mas muito confortável. Você repara esse design extremamente chamativo. Com porta-revistas. Desse lado, a mesma coisa. Temos aqui também saída de ar posicionada na coluna B. Que eu acho muito mais interessante. Porém, você encontra aqui no centro também, né? Nesse console central. Com todos os ajustes de climatização. E também intensidade do vento. O espacinho aqui, ó. De porta-objetos. E aqui você faz a abertura e o fechamento dessa redinha. Conforme eu já tinha mostrado lá na frente, né? E mais espacinho aqui, ó. Para você colocar alguns copos, garrafas, né? Com tomadinha USB do tipo C. E se você não quiser, só deixar fechadinho. Assim. Que luxo, né? Caramba. Estou até com medo de sujar esse carro. Meu Deus do céu. Mas enfim. PQP retrátil com ganchinho. Iluminação. Aqui você tem um ganchinho também. E o ajuste do cinto você consegue fazer. E no quesito altura de cabeça, meus queridos amigos. Que privilégio de estar filmando esse Porsche aqui para vocês. Galera, que carro impressionante. Meu Deus do céu. Estou sem palavras. Sobra aí praticamente cinco dedos, tá? É um carro muito baixo, né? Essa posição. Você realmente nota que está sentado muito abaixo. Quase perto do chão. Então, nessa parte de cabeça, apesar dessa queda acentuada, você consegue ficar numa posição muito boa, tá? Até porque também eu não sou muito alto, né? Um e setenta e dois. Mostrando aí para vocês a minha situação de perfil. Que banco maravilhoso. E aqui no centro, você encontra esse apoio de braço. Diferentão, né? Com mais compartimento aqui, todo forrado em veludo. Juntamente com essa luzinha aqui, ó. Na parte de trás. Que também fica iluminada essa parte. Conforme você configura aquela luz ambiente. Beleza? Então é isso. Vamos conferir agora a motorização. E a melhor parte desse esportivo está aqui no cofre. Temos o motor 2.9 V6 biturbo com injeção direta de combustível. Que rende 440 cavalos e cerca de 56.1 kg de torque. Mais um motor elétrico de 136 cavalos e 40.6 kg de torque. Esse motor elétrico fica situado dentro da transmissão, tá? A potência combinada fica em torno de 560 cavalos e mais de 75 de torque. Com o câmbio automático PDK de 8 velocidades. O 0 a 100 fica em 3.7 segundos. Esse carro quando traz o pacote Sport Crono, tá? Que é um pacote mais nervoso, né? Que dá uma certa força a mais aí para esse conjunto. Beleza? Velocidade máxima, 298 km por hora. Lembrando, tração nas quatro rodas. E é uma criança bem pesada, hein? 2.300 kg. No quesito acabamento, preciso falar alguma coisa? Olha essa obra de arte alemã. Com essa grande capa escrita aqui, ó. Porsche Motor V6 com essa barra estabilizadora. Duas hastes pantográficas. E também manta acústica. Como é um carro híbrido. Lembrando que é um híbrido plug-in, né? Aqui nesse bocal que você conecta o cabo para fazer o carregamento dessa bateria. Detalhe, galera. É uma bateria de 17,9 kWh que pode ser recarregada tanto pelo motor a combustão, nas frenagens ou também por parte externa, né? Aliás, por fonte externa, quando você coloca o cabo aqui, obviamente. Bacana, né? E a autonomia nesse modo 100% elétrico fica na faixa de 35 a 40 km. E informações de consumo desse carro. Ele impressiona em todos os aspectos, né? E no consumo, ele também não faz feio. 36,9 km por litro na cidade. Na estrada, é um consumo mais convencional de 11,5 km por litro. Mais informações vou deixar na descrição. E é assim que fica toda a iluminação do Panamera 4S e Hybrid 2023. Como eu falei no início do vídeo, o farol Full LED Matrix com esses quatro pontos na parte superior e inferior. Aqui na lateral, galera, como se fosse um farol auxiliar de neblina, né? Assistente de curva. E no projetor, iluminação alta e baixa. Mais embaixo fica a luz de seta e também o DRL. Já já eu vou apagar para vocês conferirem. Repetidor de seta no retrovisor. E a traseira com esse estilo de acendimento. Olha isso, cara. Que carro absurdo. Com essa luz de seta gigante. E logicamente, essa luz de posição aí percorrendo toda essa traseira, né? Espetacular. Com uma lanterna de neblina somente desse lado. Do outro lado fica a luz de derré. E a placa na cor branca também em LED. E desse lado aqui, mostrando para vocês. Logicamente, ele também traz aí todos os ajustes de forma elétrica para o banco do passageiro. E tem aqui essa redinha também, né? Para você guardar alguns pequenos objetos. Legal, né, pessoal? Que carro sensacional. No quesito itens de segurança, acho que também eu não preciso me aprofundar muito, né? Você repara aqui essa camerazinha que auxilia toda a parte de assistência ao condutor. Piloto automático adaptativo, assistência de faixa, alerta de colisão, frenagem autônoma e muito mais. Deixa eu apagar aqui a luz de seta. Para vocês verem o DRL lá na frente. Cara, esse carro eu estou apaixonado. Olha isso. Aqui embaixo, então, fica o DRL. Legal, né? Uma frente de presença. E uma coisa interessante também. Só a título de curiosidade. Que eu comentei com vocês, ó. Vocês estão vendo aqui essas saídas de ar todas abertas. Quando eu fizer o desligamento aqui da chave, olha só. Já fecha aí automaticamente, né? E lógico, quando você liga aqui, ela abre. Legal, né, pessoal? Então, tá aí. O vídeo de hoje foi esse. Acho que eu mostrei tudo para vocês do Porsche Panamera 4S e Hybrid 2023. Que carro sensacional. Bom, ele está aqui na Porsche Stuttgart, no Rio de Janeiro. Se você tiver interesse, esse carro está em uma configuração linda, linda mesmo. Eu vou deixar o contato do nosso vendedor parceiro aqui na descrição, tá? Entre em contato com ele, Léo Saraiva. Ele vai te dar um atendimento super diferenciado, beleza? Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Está querendo ver mais Porsche aqui no Fast Car View? Comenta aqui embaixo, beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.